Anderson Luiz da Silva assumiu o cargo a convite da Superintendência do Estado e da própria Delegacia do Triângulo Mineiro. Ele é servidor da Receita desde 2009 e estava em Poços de Caldas, onde chefiava o serviço de despacho aduaneiro da alfândega de Belo Horizonte. É um desafio enorme para mim, embora eu já tenha no currículo passagens por posições de liderança na Receita, mas aqui já é um salto, é um degrau bem maior que eu estou subindo. A Delegacia da Receita Federal de Uberlândia tem jurisdição em 83 municípios do Triângulo do Alto Paranaíba e de parte do Noroeste de Minas Gerais. E arrecada cerca de 20 bilhões em tributos. Para o ano que vem, inclusive, com o próximo regimento da Receita, a Delegacia Local vai ser responsável por fiscalizar empresas de todo o Estado. A partir de abril de 2024, a Delegacia da Receita Federal em Uberlândia passa a ser uma das duas delegacias especializadas em fiscalização do Estado de Minas Gerais. Isso vai trazer um desafio extra para o novo delegado adjunto e também para o atual delegado da Receita Federal em Uberlândia. O que implica na prática não é exatamente da Delegacia, mas de Minas Gerais inteiro. Porque agora a gente vai passar a trabalhar com delegacias especializadas. O que a gente pretende com isso? A gente pretende ganhar escala em termos de prestação de serviço à população. Então, nós vamos ter delegacias especializadas em administração tributária e delegacias especializadas em fiscalização. Para o contribuinte, o que ele vai sentir é uma melhoria na prestação de serviço. Mas, em termos práticos, não vai mudar nada. O delegado da Receita em Uberlândia espera maior efetividade e também estreitamento do trabalho junto às empresas com a chegada de Anderson. A gente vai ter muita interação com o público interno e externo, mas um ponto que é muito interessante é que esse viés de atuação nossa, de maior proximidade com a sociedade, parcerias institucionais, isso continua e será mais intensificado. Essa vai ser uma missão também do novo delegado adjunto. Eu sou o que eles estão falando de sangue novo, futuro, por causa que eu tenho um perfil, eu sou mais novo e tal. Então, eu venho para trazer essa energia para poder ajudar.